Ele pode ser filho do Fresh Prince of Bel Air, mas ao longo do tempo ele vem mostrando que é muito mais que isso. Rapper, produtor, empresário, advogado do clima, ator e muito mais do que você pode imaginar. Hoje eu vou contar um pouco mais sobre a história do Jaden Smith e de como as ideias dele vêm transformando o mundo que a gente vive. Salve, salve rapaziada, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje é dia do nosso quadro de biografias no canal, onde eu trago um artista e falo um pouco mais sobre a vida dele e a gente tira o que tem de bom sobre isso. Hoje é dia de falar de Jaden Smith, mas antes de eu partir para o assunto do vídeo, eu vou pedir para você deixar um like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para alguém que possa interessar algum fã de Jaden Smith ou alguém que possa gostar de hip hop, enfim, que você acha que vai valer a pena. Nascido em 8 de julho de 1998, em Malibu, na Califórnia, Jaden Christopher Cyrus Smith nasceu filho de Will Smith e Jada Smith. Obviamente os pais são extremamente famosos, Will fez Um Maluco no Pedaço, A Procura da Felicidade e diversos outros filmes muito famosos, e a Jada fez nada mais nada menos que a Niobe de Matrix. Mas como eu disse lá na introdução, o Jaden vem mostrando que ele é muito mais do que A Sombra dos Pais. Mas, obviamente, eu preciso falar um pouco mais sobre como os pais ajudaram tanto Jaden quanto a sua irmã Willow nessas primeiras passas no mundo artístico, né? Afinal, obviamente, ser filho de pais famosos tem suas vantagens. A estreia de Jaden Smith nos cinemas foi junto com o pai naquele filme incrível e maravilhoso chamado A Procura da Felicidade. Um tempo depois, ele fez um filme chamado O Dia em Que a Terra Parou, que foi um grande sucesso também, e, obviamente, depois o icônico filme Karate Kid, onde ele contrassenou com Jack Shep. É importante também falar que, nessa época, ele era amigo do Justin Bieber já, e junto eles comporam, eles cantaram a música Never Say Never, e eu nunca pensei que eu ia falar de Justin Bieber nesse canal. Mas a música fez parte da trilha sonora do filme, e a gente pode dizer que foi a primeira música do Jaden. Dois anos depois, a gente tem a primeira mixtape do Jaden Smith, chamada The Cool Café, onde ele vai falar um pouco mais sobre o lifestyle, essa coisa de jovem de 16 anos, que sai pra festa, bebe, pega gente, enfim. A mixtape era bem focada nesse universo, e ele foi bem elogiado pela crítica, justamente por essa questão da musicalidade, por estar experimentando bastante. Infelizmente, se na carreira de músico ia tudo dando certo, em Hollywood começou a desandar um pouco. Principalmente depois que ele fez aquele filme horroroso chamado Depois da Terra, junto com o Smith, pois é, apesar do pai dele e ele estarem no filme, o filme foi horrível. E por conta disso, ele acabou se distanciando um pouco de Hollywood, esquecendo um pouco mais as câmeras, e focando um pouco mais na área de design, de música, enfim, de outras coisas que ele é também. Justamente nesse período aí, ele criou a companhia chamada Just Water, e como o próprio nome diz, é uma marca que produz água, mas de uma forma sustentável, o pensamento da marca, como eu vou falar um pouco mais pra frente. Uma das bandeiras do Jaden Smith é a sustentabilidade, então ele criou essa marca ali com 12, 13 anos, pois é, a gente aí tá assistindo Power Rangers com 12, 13 anos, ele já tava criando uma marca. Mas o propósito dela é reduzir o consumo de plástico e o dióxido de carbono na atmosfera, trazendo também, recentemente em 2018, se eu não me engano, ele se juntou com uma companhia de purificação de água pra juntar os dois universos, né, além de deixar de poluir com plástico e com dióxido de carbono, pegar água que, ou água de esgoto, água que já foi utilizada, ou água salgada, e purificar pra poder ser utilizada. Ele testou em algumas cidades nos Estados Unidos, começou a dar um resultado legal, e a ideia dele pra esses próximos anos é expandir pro mundo inteiro, chegando até na África. Em 2014, a gente tem o segundo volume da sua mixtape, chamada The Cool Tapes Vol. 2, e aqui ele vai falar um pouco mais, além do lifestyle dele de jovem, de pegar gente, ele vai falar um pouco das relações com os pais, e também experimentar um pouco mais a musicalidade, outra coisa que foi igualmente elogiada pela crítica. E a partir de agora, ele começa meio que numa ascendência, numa montanha russa de trabalhos bons e trabalhos ruins, sendo em 2016, ele estrelando uma das minhas séries favoritas da Netflix, chamada The Get Down. Se você não conhece The Get Down, eu acho que eu já citei ela aqui, mas não se preocupa que eu vou falar mais vezes dela aqui ao longo do canal, mas é uma série ficcional, dessa não é tão documental quanto é Hip Hop Evolution, que ela vai contar de uma forma mais cinemática, o nascimento do Hip Hop ali no Bronx, o começo do disco, as primeiras festas Hip Hop, essa parada da gangue, e ele faz um personagem muito importante. Infelizmente, a série foi cancelada depois de duas temporadas, ou duas partes, sei lá. Mas enfim, é uma série muito boa e recomendo que você vá assistir também, tanto pelo conteúdo da série, quanto pela atuação do Jaden, que é muito boa. Em 2016, a gente tem o primeiro álbum do Jaden Smith, chamado Siree. Não por coincidência, Siree é um dos nomes do Jaden. Lembra lá, Jaden Christopher Siree Smith. E aqui em Siree, a gente vai ter uma Los Angeles distópica, meio anárquica, aquela parada de guerra, de loucura, que ninguém tem lei, ninguém se controla. E aqui ele vai falar um pouco mais sobre as questões humanas, né, essa questão da ganância, do poder. Ele faz várias referências bíblicas, como o de Ícaro, cita várias personalidades famosas, principalmente para os americanos, como Martin Luther King. Enfim, ele fala sobre muitas coisas, tristeza e sexualidade também, mas a crítica acabou caindo, matando em cima dele, por dois motivos principais. Um, pelo Jaden tentar passar uma vivência de rua que ele não tem, porque, obviamente, a gente sabe que o Jaden nasceu em berço de ouro. Não tem nenhum problema nisso, porque os pais trabalharam muito para que ele pudesse, junto com a irmã, ter uma vida confortável. E, infelizmente, isso acabou dando uma ideia errada no álbum, de que ele era gangsta, que tinha vivência de rua, quando a gente sabe que não é bem assim. Outro ponto, que talvez tenha sido mal interpretado pela crítica, porque o Jaden explicou depois de uma entrevista, onde ele fala sobre a música Icon, que muitas das críticas falaram muito mal dele, de, tipo, ele tá começando agora e ele tá se falando que é o bonzão, que ele é o ícone, que ele é o mais que todos, quando, na verdade, o Jaden explicou que o intuito dessa música não é falar que ele é o fodão, mas sim que as pessoas que estão ouvindo se sintam dessa forma, né? Sei lá, tipo, ele dá um exemplo até meio chulo, tipo, quando você faz aquele desafio da água, de jogar a garrafa de água pra cima e ela cai em pé, tipo, tipo, ah, eu sou um ícone, pá, então a ideia dele foi justamente essa. Acabou sendo mal interpretado, também acho que o pessoal pega um pouco no pé dele, mas, bom, foi basicamente isso. Além disso, o álbum foi muito elogiado pelo arco do personagem, né, o Sire, ele tem esse, o arco do herói, né, a jornada do herói é muito bem explicada aqui, e o ambiente é muito bem contado também, como eu sempre falo, eu adoro quando os artistas criam esses universos distópicos, ou universos físicos, mas tem uma história ali pra contar, não são só ideias soltas. Em 2018, a gente tem um spin-off dentro desse universo das mixtapes do Jaden Smith, chamada The Sunset Tapes, A Cool Story. E se lá em Sire ele foi muito bem elogiado pela concordância, né, pela jornada do herói, enfim, pelo pé no chão, digamos assim, pelo bem amarradinho que o álbum foi, aqui ele foi muito criticado porque em alguns momentos ele fala muito sobre ostentação, vivência, festa, em alguns outros momentos ele faz críticas sociais, e isso acabou passando muito por uma falta de foco do Jaden, talvez. Muitos dos críticos também, como eu disse, pegam muito no pé dele, falando que ele parece muito mais as referências dele, ele tenta copiar muito mais as referências dele do que ter uma coisa original, eu discordo demais disso, acho que o Jaden é uma pessoa muito original, experimenta bastante, mas enfim, a crítica não foi muito fã dessa mixtape. Um ano depois, em 2019, a gente tem a segunda parte, o lado B, não sei, vocês que vão me dizer, chamado Iris, que nada mais é um anagrama, né, é uma inversão de letras de Sire. Se lá, como eu disse, o intuito é muito mais falar sobre o ser humano, as dúvidas, as melancolias e tudo mais, do ser humano, das pessoas, aqui é muito mais focado no universo. O próprio Jaden gosta de definir esse álbum, tanto a experiência de fazer, quanto a experiência de escutar, como aquele filme The Warriors, que é um filme meio anárquico, sem governo, uma loucura total, onde aquela cidade é governada por gangs, né? Então o Jaden aqui, ele vai tentar explorar um pouco mais. A ideia do Iris, que é esse lado B do Sire, é justamente dominar essa cidade, né? Ele quer meio que uma batalha ali pra conseguir dominar e ser o chefão de tudo. Esse disco, ele conta com participações incríveis, como o Tyler, the Creator, o Kitty Cuddy, que é o mentor do Jaden Smith, né? Ele sempre rasga o Kitty Cuddy de elogios, fala que é uma mega referência, e, obviamente, a gente percebe muito isso, porque tem algumas coisas que se assemelham muito, tem muitas referências, e conta com a irmã dele, a Will Smith, que também é uma grande artista. Nesse meio tempo, o Jaden fez uma das ações mais legais que eu vi uma pessoa fazer, que, se eu não me engano, foi em 2018. Eu vi na entrevista da Complex, você viu o Sneaker Shopping, você vai entender do que eu tô falando, que foi uma ação que ele criou, enfim, fez food trucks circularem pela cidade, entregando comida vegana pros moradores de rua, então, além de passar uma comida de mais qualidade, mais bem feita, ele tá alimentando as pessoas e, obviamente, fazendo um projeto social muito legal. Além disso, como eu disse lá no começo, sobre essa empresa Just Water dele, ele se juntou com uma empresa chamada 501C3, não sei como é que fala inglês direito, o C3 tá certo, mas o 501, eu não sei como que é a pronúncia correta, mas é essa empresa de purificação de água, onde ele pega água que não tá em bom estado pra ser consumido, mas faz um tratamento, e testou em algumas cidades nos Estados Unidos, onde já tem uma escassez de água e funcionou muito bem. E como eu disse, uma das ideias, um dos objetivos do Jaden Smith é conseguir crescer esse projeto ao ponto de conseguir levar pra África e, bom, chegar água naquele continente que, infelizmente, a gente sabe o quanto sofre. E a ponta de curiosidade, mais um ponto de sustentabilidade, mais uma bandeira de Jaden Smith, ele tem um coletivo chamado Misfits, que é basicamente um conjunto de designers, artistas, fotógrafos, músicos, videomakers, enfim. É aqueles coletivos que muitos artistas têm, como a Vlone, é, como a Golf, a Wood Future, é, do Tyler, né. Enfim, ele tem esse coletivo, e ele fez um desfile muito legal, onde ele comprou roupas de brechó, né, ele fez uma garimpada ali no brechó, costurou, meio que remendou, criou peças novas e vendeu num desfile, tendo peças exclusivas, e justamente passando essa ideia de sustentabilidade, mas ainda com esse hype que, infelizmente, ou felizmente, a gente vive, e conseguiu fazer essa ação muito legal e, ao mesmo tempo, sustentar a bandeira dele. E pra gente finalizar essa biografia, eu vou falar do último trabalho do Jaden, que é o Cool Tapes Vol. 3, que foi lançado esse ano, em 2020, e ela é a mais diferente, eu acho, talvez, não muito, mas, enfim, é uma mixtape, obviamente, nesse universo das Cool Tapes, que vai falar bastante sobre o Lifestyle, mas, dessa vez, um pouco diferente, um pouco mais experimental. Aqui a gente vai ter, obviamente, uma jornada sobre romance, sobre melancolia, ele vai trabalhar muito com esses dois aspectos, né, sobre o amor platônico, às vezes, um amor de paixão, mas com a melancolia também, de muitas vezes ser rejeitado, porém, o que muda, o que eu acho muito legal, é que o Jaden passeia, né, ele brinca muito com vários gêneros musicais. Então, aqui, obviamente, a gente vai ter a presença de Happy Trap, que são duas coisas que ele tá muito presente, mas vai ter também Lo-Fi, Vaporwave e Rock dos Anos 70, uma parada mais psicodélica, tanto que a capa do disco é meio, a capa da mixtape, desculpa, é meio, assim, psicodélica, aquela coisa meio hippie, eu achei incrível, assim, a vibe é muito diferente, você, sabe, você sente que tá ouvindo uma coisa meio diferente, e eu gostei bastante, é o último trabalho recente do Jaden, aí, em 2020. Mas é isso, rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, como eu disse, eu não tô falando aqui de nenhum monge do rap, nenhum mago, um Nasda Vida, alguém do Uten Klan, ou, enfim, alguém que tenha deixado sua marca no rap, e seja uma pessoa extremamente diferenciada, não, obviamente que não, por isso que eu disse que, às vezes, eu acho que a crítica pega muito pesado em cima dele, talvez por ele ser um artista, e tentar ser ator, empresário, rapper, enfim, muitas vezes as pessoas não entendem muito bem isso, o Jaden, obviamente, ele tá tentando se achar, vão ter alguns deslizes, ele vai fazer alguns trabalhos muito bons e consistentes, vai ter algumas coisas também, que não tem muita concordância, ou ele vai falar alguma coisa que não vai ser bem entendida, ou vai falar alguma besteira mesmo, mas, acima de tudo, eu acho que o Jaden é uma pessoa, é uma consciência muito grande, né, as bandeiras dele de sustentabilidade são muito incríveis, e como eu sempre falo aqui, não importa se você tem a letra de rap mais foda, se você tem a pose de mal mais foda, quando as suas atitudes não condizem com o gênero que você faz parte, né, e eu acho que as atitudes do Jaden são mais hip-hop do que muita gente por aí. Como eu disse, essa foi a biografia, se eu deixei passar alguma coisa, se eu falei alguma coisa errada, ou se tem alguma informação que eu falei e você sabe, eu não disse aqui, não esquece de comentar aqui embaixo, que é extremamente importante e enriquece muito o conteúdo do vídeo, porque a pessoa vem, assiste e vai nos comentários e tem mais informação. Se você quer deixar sua sugestão de vídeo, seja uma biografia, review de álbum, ou algum outro assunto que você queira que eu aborde aqui, o campo dos comentários é o melhor espaço para você deixar suas ideias. Deixa seu like, se inscreve no canal, e por favor, compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, que vai me ajudar muito a continuar produzindo as coisas aqui, tá certo? Vou ficando por aqui, valeu e falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!